Eu vou te dar uma de casa em frontaria aqui que eu tenho uma de casa, o arqueiro você prefere de fogo ou de veneno? Fogo, é da hora de atacar fogo no paladino, vou botar os poderes de espada escuta na torre primeiro A gente vai atacar pelo muro lá da esquerda A catapulta vai acertar por cima e aqui não tem torre Então manda as minhas pela torre Não, pode atacar aqui mesmo Vou botar a torre lá e você vai avançar Deixa eu só dar um zoom aqui nesses Ah, eles são mais bonitinhos na foto Você achou que todos eles iam ter cota demais? Não, eu achei que eles iam ter a armadura mesmo Como eles tem no negócio, eles só tem uns panos em volta deles O pano é por cima da ponta de malha que eles usam Então é, é, historicamente tá certo Olha o teu paladino lá aí Traz os arqueiros mais pra esquerda aqui porque senão ele vai ficar tomando dano da torre A cavalaria eu vou ficar usando ela pra acertar os ratos que eles vão ficar invocando aqui Ok Vamos pôr a torre ali, deixa eu ver se eu acho o engenheiro deles Tá meio um tiro, gente A cavalaria, a espotaria pode botar atrás desse muro aqui ó, pra fugir do alcance da torre O que? Paladino? É as flotarias que você colocou perto da torre Cadê o... Tá lá no meio Tá lá no meio Vou deixar o paladino ali pertinho já também Vou dar um banho nesse rato fedido lá dentro Ah, pode ir brigando aí, não precisa esperar a galera não Aonde você vai dar banho? Eu já dei já Oxi, ah tá ali ó, agora eu vi, maldade Dá pra deixar o ratado aí que eu tô mandando a cavalaria já Já? Vamos mandar o paladino ali só pra... Só porque ele gosta de... E aí vão mandar todas Que depois eles vão invocar uma aqui na... Cartilharia, certeza Ele at... Ele atrasou já a unidade ou não é? Acho que ele pegou só um unidade minha, a outra... A outra é sua É, ele pegou um escudeiros Ah, a gente fechou essa janela de novo Que esse cachorro, adoro participar da gravação também É Tô aqui de frente da gata e eles vão ficar quietos Então a minha fica quieta Só que fica em cima de mim, fazendo passar o calor Opa Opa, vou por mais Nossa, eu vou correndo minha cavalaria Muita coragem Lá vem o Rai Ah, que magia chata velho Essa doeu em mim aqui hein Essa magia é ridícula Cadê ele? Lá no meio Lá no meio, não posso nem descer o albito lá O catapulta não acerta? É, eu tô acertando as unidades Quero descer logo lá pra bater nele Eu vou mandar os arqueiros focar nele Manda aí os seus também Mais um raio Ah, que ódio Nossa, essa magia é ridícula e absurda Essa é Essa doeu em mim aqui hein Nossa, ele vem Puxou uma ratalhada Aonde? A cavalaria tá lá É bom que a cavalaria tem o que fazer Enquanto a gente não quebra o portão Mandei o albric lá em cima dele Os arqueiros tão focando aqui, Capari Não, pode deixar Quanto mais rápido morrer melhor Agora que a prática cristosa chegou Eu vou dar o fora Olha a água lá no albric 3, 2, 3 Não deu pra dar aquele zoom gostoso O que que tem aí? Ixi, magia de novo É, tenta evitar subindo Na torre por enquanto Vamos tentar espalhar mais as unidades com a escada Se não ele vai ficar soltando magia E tá tudo aglomerado Eu vou tentar mandar o paladino aí Pra ajudar depois que eu vencer aqui em cima O que que tá protegendo a cavalaria A catapulta deles? Nada? Então eu vou mandar o abrir aqui lá A catapulta deles Nossa, ele não morre Ele tá desviando as flechas Ele lançou lá no meio de novo a magia Nossa Se ele tivesse soltado aí Onde você tá juntando as tropas Ia ferrar tudo Eu vou perder Na verdade só pra essa magia Já tô ligado Atacar pra skin é sempre esse inferno Mas... Ossos do ofício Eu vou deixar você subir as suas unidades primeiro Depois eu subo as vezes Eu tô clicando pra eu subir na escada na real Eu tô com medo de me lançar lá e ele arrebentar que nem fez com a outra unidade ali Eita porra A cartilharia acertou bonito ali agora Passando Passando De novo Não acabo ventando ali Subi o motor de infantaria agora porque ele destruiu toda aquela Deixa eu ver o que tem lá embaixo É, fui lá pegar cada puta deles Pegou? Ah, legal, legal Acho que eles tão mandando reforço ali, mas... Eu subi os arqueiros na toa aí também pra te tirar né, galera É melhor esperar um pouquinho, é melhor esperar um pouquinho É, eu mandei as minhas Pô, acho que eles não podem invocar mais rataiada Acho que acabou, ele parou de invocar Acho que acabou ele parou de invocar É, eu ver aqui É se o Zogro chegar Cadê o Zogro? É, eu mandou mais uma magia lá É, eu saí de fora aqui que os Zogro chegaram Falhou a magia Mas você tem uma sorte Agora eu vou mandar ele pra cima do engenheiro demonologista Pode parar e atirar Pode atirar nos montes da praga ou outra coisa Acho que a magia desse também acabou, finalmente Eu não sei se acabou, mas a última falhou Você tomou o portão? Não Não Ah, ele tem ainda Mas foi só eu falar, né? Ai, eu brilho que acaba com essa festa aí, pelo amor de Deus Quer que eu dê esse paladino? A gente precisa não, pode deixar ele brigando aqui nessa pantaria Um, né? Dois Prontos Prontos Por ordem? Por isso que é só a guarnição, né? É Nunca gostei muito Nessa cidade Eu sempre fiquei muito puto com 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 guarnição de Warhammer mais uma magia lá no cara chata e soltou torto agora um paladino tá feitando ali é pobre que ele agüenta eu tinha uma tropa minha ali em cima inteira só esperando lançar a magia dei sorte acho que ele tá meio ocupado pra conseguir sota magia agora o que você vai falar esquece que eu falei jogo a lase dá uma desinfantaria correu engenheiro finalmente desgraça beleza praga tempestuosa aqui tá correndo também acho que eu vou tomar o portão o catapulta chata eu mudei a minha miranela agora mas deixa eu pegar o alcance não tomei o portão quase se ele destruiu o portão vai destruir a parte de cima ou não não segurei aqui o portão pelo menos doze de fps legal não parece ser tanto assim não mano tá rodando legal não parece que tá em doze beleza portão tomado vem pra cá manda no albergue pra brigar com os ogro lá eu mandei o paladino também vai demorar um pouco pra chegar a ameaça fraca o que tá esses ogro aqui eu nunca vi esses ogro é só uma tridentada na testa que morre é, já era fugiu uuuuuh sempre um prazer invadir a cidade chato do caramba beleza, que cirrada sei que o paladino tocou um louco lá em cima também acho que eu perdi duas pantarias talvez não talvez uma mas acho que é duas é 121 a morte por essa desgraça rato safado quem teve essa ideia brilhante de colocar um mago na ação não sei eu não sei mas a cataputa matou mais que ele a sua e do rato também não é cortar o load galera isso é reluzente deixa eu ver aqui acho que você perdeu uma unidade provavelmente sem o mod dos uniformes em herald olha eles tem essa armadura da foto aí você perdeu uma ou duas? não sei tá no tequinho final vim ah tá o meu já carregou agora qual o nome que eu colocaria em Pregscavings? hummm pô sabe me deu uma vontade de jogar com Ymiyar no atila com quem? Ymiyar é o povo judeu embaixo do romano do egito não acho que eu sei quem é é um dos povos do deserto lá né? é esse mesmo não sei porque eu olhei ali e falei pô vou jogar com esse cara e aí caiu eu só vou der terminar a campanha com a garamante né mas eu perdi uma unidade tá de boa é aquela de 13 ali eu achei que você ia perder também vou ocupar aqui essa bagaça vai ser uma longa luta agora o Albert vai ter seu hipogrifo pra botar a ordem na casa ele já não tinha hipogrifo? ele tava no Pegasus ah tá o hipogrifo é o demigrifo voador é vou botar a guarnição que já é nesse negócio pode demolir tudo o resto aqui infelizmente não tem equipamento global né? pena eu vou ter que encostar o gila aqui perto desse rebelião só pra dar um sustinho e fazer a skin atacar eu vou mandar esse full card aqui recrutar as minhas unidades que eu perdi lá em Aquitania a fragskin não foi destruída ainda agora a pergunta que eu faço é cadê? eles não tem cidade eles tinham umas 8 cidades agora eles não tem nenhuma você tomou 4? só que... por que que você tá caindo aí sozinho, gata? você tá louca? eu mandei o nome de praga esquerda porque é aglomerado de túneis não pensei no nome melhor eu não tenho um pra te mandar também tá agora eu vou pegar o tesouro aqui em cima batalha? não só escolher aqui mais 1500 vamos voltar aqui pra Languilha agora porque não vai lá em Albion? tentar pegar as outras riquezas? hummm não sei acho que eu vou pra lá mesmo é que se eu for pra lá eu não vou ter nenhum exército pra me defender de Norsk aqui depois é melhor fazer isso agora é mais provável eles me atacarem do que atacar você a última vez o flick veio na minha promessa é acho que ele foi na minha, você que se intrometeu lá não, ele tinha desembarcado do meu lado eu tinha até ficado emboscado, lembra? pra enganar ele ah tá achei que ele tinha... achei que você tinha atacado ele eu ataquei mesmo só que aí ele não viu o exército que eu tava emboscado eu acho que não tinha ninguém ele veio pra minha província cavaleiro verde decepcionado demais pra vocês tem algum vampiro? ah tá, o piratas de Sartosa tem um maluco ali que... que ele dá... que é o bichinho né dos... é o fantasmórbido é esse mesmo ok Boris, parece que você vai ter... daqui a pouco eu vou brigar com esse piratas de Sartosa também viu acho que é o Pidipi já mas eu vou brigar com eles, já tá ah tá ok, deixa eu chegar aqui em... Drakenhof vai dar rebelião vai dar rebelião eu vou previar mago da luz evasão eu não cliquei embora, eu cliquei no mago da luz caralho luz da batalha só dá inabalável em área pelo menos é... proteção... nossa, que magia... chata pra não falar outra coisa qual magia? o mago da luz acho que vou pular esse daqui vou pegar esses daqui da frente deixa eu ver nossa, foi pra mais oito ordem pública ver se eu tirar esse louco daqui mais um, tá sai da cidade menos 5 beleza vai rebelar ah... tá faz isso aqui conhecem mais aqui depois isso aqui você não sabe como tá doendo meu... filho da puta não! caralho tira a unha vai pro chão vai ela pulou e puxou o... o fio do... do fone contra o meu pescoço ai ela ficou presa no meio do negócio tu tá querendo me matar gata? tá... tá de brinquedo e chute miva tá de brinquedo e chute miva? tá de brinquedo e chute miva? Jarko 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 É, Gelodraco Tipo, esse cara que eu saí Aquele exército não tem como saquear outra Ele já tá meio zolado Não pode perder minha atenção Acho que 5 mil eu consigo recrutar o que eu quero aqui Ah é, quanto tempo até os grifos? Dois turnos Eu sou o Red Eu sou o Red Ai eu Deixa eu ver Tá Vou recrutar então esse maluco Aqui do Ah, sacanagem Ah, vou recrutar com Karl Franks então As duas artilharia Vai Eu não sei, eu gosto só desses morteiros Não sei você Ah, aquele A bateria de foguete Essa não é muito boa Ah Tá Vai dar rebelião, deixa aí A proposta é essa Principalmente em batalha de esterco Ah, o foguete eu acho que é o último que libera Junto com aquela Junto com aquele canhão que gosta de dar porrada Ah Esse aí também é bom O tanque a vapor Que eu acho que eu nunca recrutei ele Nossa Vai fazer isso agora então Uma das unidades mais icônicas do Império Eu não sei, nunca recrutei Sabe quando você tem um pé atrás Quando você vai recrutar a unidade? Não Você que gosta bastante de anão Por exemplo Eu peguei e passei eu acho que uns Acho que era uns quinze capítulo Na minha gameplay Quinze a dezesseis Aí eu passei dezesseis turnos Fazendo aqueles upgrades em Karak Zakarak Pra poder chegar no final E conseguir o ferronete de fogo Acho que é esse o nome Beleza Então Só que toda vez que eu usar aquela unidade Que eu acho que custava Acho que três ou quatro mil no Vanilla Pra recrutar ela E três turnos Três ou quatro turnos Ela não aguentava um tapa Porque ela não tinha nem anti-armadura E nem outro benefício Eu recomendo você jogar com os anões usando Steel Fate Então Aí você Você passou acho que o que? Uns cem turnos Pra poder liberar ele Fazer a construção Recrutar E aquela unidade é forte Apenas contra a unidade leve Que quase ninguém mais tá usando Pelo menos no Vanilla né Quando eu joguei eu acho que era o Arhammer 1 ainda Talvez tenha mudado num dois Eu não sei dizer Aí no Arhammer 1 ela era horrível Porque você passava cem, cento e vinte turnos Pra recrutar E ela era No mínimo uma bosta Porque A única vantagem que ela tinha era contra infantaria leve Aí você Eu gastei acho que uns Doze Doze ou dezesseis mil pra recrutar Quatro deles Na primeira batalha eu desmandei Tô louco Então Eu não enfrentava a unidade fraca Eu só enfrentava a unidade forte Que eles não tem vantagem Aí eu tive que trocar o ferronete de fogo Ou por ferronete de Antigrande Eu não lembro qual que era o nome Bom esse ai também Então Esse valia a pena Porque ele tem alcance Pra acertar os Antigrande E tem uma E tem uma Vantagem Estou ganhando essa rebelião aqui Só ratalhada Vigilão Vigilão vai ficar protegendo pra esquerda pra mim Que esse exército Enquanto eu volto com o Albrecht Vai daí Albrecht Vigilão Entra aí na cidade Tá bem de boa ordem em público até Você não vai retratar Espada gigante Bônus contra infantaria Atacor pra corpo Força da arma Quero Reserva as mágicas Paladino Coloca Treinamento Esses camponeses ai vão virar expert Vou colocar aqui Não é nada interessante Pra construir um barco Então vai em marcha Pra voltar mais rápido Não consegui desconstruir tudo Que eu mandei eles Desconstruir em prague Escaven aqui Porque Escaven causou terremoto na província Vamos mandar de novo Que legal Nem quando perto da cidade Eles podem atrapalhar Ah ali O último exército deles ali Onde? O Upside Perto da Do Clã Grunge Aqui ó Ah Isso não é exército Mas eu acho que eles já estão em guerra Já estão em guerra Sim então Mas eu só quero fazer aliança Pra mandar eles atacar Ah tá Aquele negócio do Seleciona o mapa Pra atacar eles Exército Exército Só estou extorquindo um pouco de dinheiro aqui Que afinal eu derrubei a capital do inimigo deles É Claro Aliança militar e assassinato copas Alto de novo? Então paga de novo Caraca Tá rico hein Véio 4 mil Não é rico Arranquei 3.500 Esse aqui é um carangro Onde tem manutenção aumentada Até pegar Carago de picos Ah tá Eu não sabia dessa 50% a mais de manutenção Pra todas as unidades Uh Doeu aqui no meu bolso Dói muito Sim ué Não tem nenhuma Nenhuma unidade barata Tá bom que são extremamente fortes né Mas não tem nenhuma unidade barata Hum O que eu posso construir aqui Kitane Hum Trazendo dinheiro? Melhor Não Agora eu peguei 4 mil só do clombo É Melhor aqui Queneless Carangro 3 também Melhor esse negócio aqui pra dar dinheiro É isso O Giron vai ficar aí quietinho Cuidando do aglomerado de Túnex Cavaleiro Verde Não quero mais ser aqui Vai embora Hehehehe Nunca mais vou te chamar Queria tanto atacar o Angrund Deixa os cara quietinho Só compra a cidade Se eu juntar dinheiro Se eu juntar dinheiro no próximo turno eu consigo comprar ela Se eu juntar dinheiro no próximo turno eu consigo comprar ela Beleza salva de tiros Qual é a rebelião? Saneamento militar Alguém matou a rebelião Deserce dos anões O Hungrim ali ó Tá do lado do Zulubur Tá onde? Ah tá aqui Vou pegar a janela aqui rapidão Beleza Beleza Vai tá outra rebelião aqui Foi aqui que eu destruí o negócio? Foi Então Eu precisava fazer Imaculada aqui em Essen Eu acho que ele tem Negócio de Corrupção Vampira que ele tem o Da Essen vai ficar 0% Vai ficar 0% é Vou fazer só dinheiro Tem o Playoff? Beleza Aumentou aqui Destrói esse negócio Próximo turno eu faço Imaculada Aqui vai demorar um pouco ainda Vamos ver o Taberheim Aumento isso aqui Horsig Tarei boa Acho que talvez eu destrua lá Em Cesimundo Essas Negócio militar aqui E faça no No outro aqui Ele é mais desenvolvido Deixa eu aumentar vai Cesimundo então Aí vou gastar uns 4 mil em Tropa Um Cavaleiro do Império Um Batedor Montado Qual que você prefere? Pistoleiro ou Batedor Montado? Hummm É Batedor Montado Ele tem mais dano de projeto Não sei Eu sempre vou dar pra você ele Então Por isso que estou perguntando Virei uns status Ah Tá Deixa eu pegar aqui Ele tem mais vida Ele tem mais vida Batedor Mais alcance E mais dano Um pouco menos de velocidade Um pouco menos de ataque corpo a corpo A única coisa ruim é que ele não consegue atirar em 360 Mas no geral ele é melhor Então vai ele As 3 dele Próximo abatário que a gente vai ter junto você vai ter Quantas cavalarias? 7 Não dá pra ver que eu tenho 7 cavalarias Eu tiro os arqueiros daí eu coloco os batedor Ah Às vezes vale a pena Tá Tá Preciso de uma tecnologia Ah Vai lá Mais Menos custo Menos manutenção Deixa eu pegar algum aqui pra cavalaria então Renda gerada de portos mais 10% Nossa Acho que vai ser esse hein Será que estou ganhando bastante dinheiro? Vou pegar armadura pra montante Dinheiro nunca demais Então vai Vai Caiu minha renda Agora estou ganhando míseros 8600 por turno Ela tem que esperar 2 turno pra Pra dar A rebelião Que sacanagem Deixa eu ver se eu sair dali Sai mesmo Beleza Beleza Beleza, rebelião Último turno hoje É Não vejo a hora de montar um exército com esse carinha do full card Que a armadura dele é tão bonita Ok O cara lá que eu voltei pra província de Bordeleau pra recrutar a unidade que eu perdi Não sei se você chegou a ver a armadura deles Você voltou uma unidade só pra ir lá? É, ele já estava lá no Carcaçona Eu voltei ele pra recrutar e o Alvaro tá voltando Aí eu pego as unidades no meio caminho Não, você tinha que ter visto esse negócio que eu compartilhei hoje Com a minha inscrição aqui Deixar compartilhado para as minhas futuras gerações Aí tá aí a foto No dia que um PM bater no meu filho por ele ter aprontado quero ver você defender a polícia Aí tem a minha frase Meu amigo, se um dia meu filho cometer algum delito É melhor a polícia achar ele antes de mim Vai rolar merda Shang O quebra aqui na linha de defesa Sai fora seu esqueleto Eu não entendo, eles tem ó Às vezes eles tem 3, 4 exércitos Tô aqui torcendo pro Clangro de destruir a facção do que dos Skaven logo Já cliquei pra atacar Os anões tão dando uma surra lá eu acho Nos... Nos Ork Já chegam lá Vai Belegar, conto com você hein O cara tá em marcha, é só atacar velho Nossa, é sério que você não alcançou? Ah tá Ô, destruiu Eles iam tomar lá a cidade que tava sem varnição mesmo? Eu não duvido nada Eu ia pegar aquela cidade pra mim, eu não sei porque eles colonizaram Nossa, os anões tão apanhando um pouco ali hein Não, apareceu a emboscada do Gringor Só que eu não sei onde Pra mim não apareceu também Ah tá Acho que tá ali no pico de Grom Ah, tentava... Fazer uma emboscada em Zufibar Eu não sei onde fica isso Do lado de Drakenhof Que que tu quer que eu participe da guerra contra a tribo? Aquela tribo ali em cima? Eu vou te cobrar só pra... Ah tá Paga aí, 1800 Eu vou participar da guerra Se querem alcançar Vai encher o saco de outro Vai Tipo, é uma tribo que tá lá no quinto desinferno É... Eu nem lembro o nome Piro Perto daqueles anões lá de gelo Bicho, tem várias É uma tribo Ele quer que eu tire um exército meu Que... Pra ir lá Pra quê? Tinha tribo alguma coisa infernal Que passou ali, eu acho Eu já tenho um ali no sul Perto de Averheim Uma tropa Que é por... Pra caso alguém me ataque Eu tenho uma no norte Que é pra caso alguém me ataque Eu tenho uma no oeste Por causa dos... Dos vampiros Aí eu tenho as minhas duas tropas ali Que tá recrutando Velho, não tem o porquê eu deslocar um... Um exército inteiro Até o norte do mapa só pra atacar aquilo Bom, agora eu vou só salvar aqui Verdamente É... Então gente, até a próxima parte do co-op E... Falou Falou galera Tchau Tchau